e hoje temos um belo mapa europeu pesada olha que bacana quintalzinho de casa muito top pesada é olha aí ó que bonitinho pesada muito legal uma pia pequeno com cinco fazendas esse é o ao ter ao terixe ao terixe ao terixe o esterwald né pelo que ele fala aqui esse o esterwald é uma montanha que não sei onde fica que ele não fala mas é na europa né vai ficar aos pés do esterwald então deve ser uma montanha aí o esterwald né deve ser baseado numa região real aí né pela decoração acredito sei lá que seja alemão enfim bávaro né enfim mas quintalzinho de casa que tá bem bonitinho com aquela que a gente a com a que a gente começa né como novo fazendeiro ó quintalzinho de casa bem bacana o mapa é um pouco menor que o padrão tem cinco fazendas ao mesmo tempo tem cinco fazendo a pré-montada só olha que bacana é levo enfim ó para fazendeiro pequeno aqui é show né e quer ter uns uns vizinhos ainda também para ajudar ó olha só que bacana casada né meio estilo sei lá o pino alguma coisa do tipo né ó então esse mapa aqui está no modelo para todas as plataformas né é ele saiu aí no modelo para todas as plataformas o alto e ishi o esterwald aí ó show de bola quintalzinho de casa tá bem bacana tem acho que uns quatro modos para estar baixando os quatro modos é de construções enfim para tá baixando tudo mais ó eu gostei desse quintalzinho de casa que vem bacana ó a show de bola ó fazendeiro pequeno né para fazendeiro pequeno bem apertadinho né ó mas está bem montadinho também bem disposto as coisas aqui na na loja na na sede acho que essa roça aqui deve ser a nossa vão conferir é a nossa né nosso trigo que é pronto para colheita aqui nesse 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 lado do morro aqui né ou de bola casada moramos na cidade aqui na cidade tá nós moramos na beira da cidade da vilazinha aqui né olha que bacana a silo enfim tem tudo aqui para nós começar né então máquina já tá já tá meio sujo já né já tá usado ó aqui na já tá usado enfim né mas enfim bora olhar esse pda aqui e daí a gente vai sobrevoar e ver o resto né ó então tá aqui ó mapinha ele é um pouco menor do que o padrão a temos aqui algumas áreas para abrir campo se vocês quiser né ainda tem área até para abrir campo aqui ó é e não é mora aqui no centro ó não é mora aqui no centro tá então vilazinha né vilazinha beleza nossa nosso terreno aqui já tem nosso terreno atrás de casa aqui né o terreno 20 né show de bola quintalzinho de casa aqui nesse aqui nós temos galinheiro tem pasto de cavalos vaca né casa enfim a silo a bunker silo enfim ó tem tudo aqui tem mais esse terreninho aqui que aqui deve ser pasto pelo tipo né e tem mais esse outro terreno aqui né ó aí tem a loja de veículos né a loja de veículos aqui comerciante de animais onde é que foi comerciante de animais a tá aqui embaixo comerciante de animais segue a estrada aqui embaixo tá aí de fazenda tem uma fazenda aqui se não me engano tem outra aqui tem mais uma aqui e eu falo assim fazendo agora não sei onde tá então são três quatro cinco canossa né quatro canossa né por enquanto então tá faltando uma aqui ainda que eu não vi onde que tá né ele vai tem cinco a mas é campinhos pequenos né tem alguns terrenos um pouquinho um grandinho aqui ó quatrocentos e trinta e sete aqui tem uns terrenos para tá abrindo né ó é só pasto então é só chegar lá e abrir né acho que deve ter também algumas árvores algumas pequenas árvores 130 160 enfim né ó para quem não quer muito terreno né quer mais ser mais setiante né ó a questão de culturas não podia ser diferente é padrão do jogo e é compatível compatível com a premium a compatível com a premium só tem plantado senhoras e senhoras lá ó senhoras aqui senhoras aqui aí calendário óbvio também padrão do jogo a produções para a produção já tem vários pontos de venda bom eu gosto sem que tenha concorrência são vários pontos de venda tá aí temos algumas produções novas tá que já estão instalada no mapa e as as fábricas já estão instaladas no mapa então a parte pedra pedra né nós temos leite morango é batata frita ensalada mista e marmelada de fresa aqui ó aí então temos algumas coisas novas aqui que é uma fábrica que tá instalada no mapa tá e tem bastante pontos de venda né para as produções ó tem até bastantinha pontos de venda né aí Platinum não tem pontos de venda e para premium sim tem pontos de venda tá é animais nós começamos com galinha e com vacas é contratos ativos a e fábricas não começamos com nenhuma cadeia de produção é nenhuma fábrica de veículos começamos com bastante implementos ó né tratores pequenos um médio um é top-line reboque dois dois reboque é bastante implementos não grado rotativo semeadeira ou enfim assim vários vários implementos para trabalhar com feno com pastagem né ó animais aqui temos mixer tem o tanque de leite enfim elas são várias coisas tá questão de construções ó o que que vem de construção tem acho que uns quatro modos aqui para tá baixando o que é molde dependente tá é que são alguns silos né tá aqui alguns silos pecs indícios tá extensão de silva e claro vem os deles também né alguns contêiner Zinho não tanques de e diesel aqui velho a ferramentas casa de fazenda tem tem essa casa récimo aqui né o resto é um farm ó aqui é que mais produções não tem não tem não tem 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 essa para fazer é silagem esse aqui é o que moinho de grãos moinho de grãos com uma roda d'água ou de bola a e daí pontos de venda tem também tem um pontinho de venda aqui é estufas não com mares não geradores não animais alimentação dos animais é tudo padrão mas é claro tem alguns estábulos que vem com os modos né ó esse aqui 45 vacas água automática alimentação normal enfim né cavalo é tudo padrão porco é tudo padrão ovelha é tudo padrão galinha também tudo padrão tá decoração também tu padrão tu a não decoração de um dos bombeiros aqui ó tem um quartel dos bombeiros ó e daí paisagismo vão ver pinturas né vamos ver aqui aqui que nós temos de pinturas aqui ó temos barro tem umas lá jota gestor de pedra terra enfim né ó nada de muito diferente né plantas 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 tem as padrões árvores tem as padrões também né temos a pinheiros e temos abetos tal pinheiros abetos né show pouso aqui ó toda bola ó tá e essa aqui aqui não marca aqui como árvores demais né tem tem árvore tem árvore de menos aí não dá para plantar tranquilo do do paisagismo aqui ainda algumas arvorezinha né e é compra tudo né compra tudo compra tudo e daí nós vamos sobrevoar compra tudo é terras aqui então a terras mas compra quase tudo né a cidade cidade mesmo a gente não compra né a cidade mesmo mas o restante né a gente vai comprar né ó a fábricas então que tem instalado padaria é tem uma queijaria né laticínio serraria e daí tem esse produto de um plant aqui ó que vai fazer então os óleos olha o dia só o canola a açúcar de beterraba açúcar de rama de beterraba e papas fritas né as batatas fritas aqui também ó tá nessa produto um plant tá essa aqui já tá instalada no mapa aí tem esse outro aqui ó Farming Garden production né vai fazer salada mista marmelada leite de morango enfim ó moinha de grãos tomate e o fermentador aqui que a provavelmente também deve incluído as outras fazendas né os fermentadores aqui para fazer silagem né somente somente né somente e venda vende e faz praticamente tudo tá vendo é por fora que temos então o silo enfim né tem aqui a casa ó se eu clicar aqui ele vai pedir para vender a casa né a decoração deseja vender a decoração por zero que é a da fazer sede da fazenda é Walter Waller Wolf né por zero daí vai vender tudo ó se vocês viram ele vai vender tudo vai vender até esse galpão aqui ó marcas no chão de óleo cerca né ó vai ser que tudo vai vender aqui né esse galpão é em separado esse galpão também separado esse aqui também é separado ou enfim não e também é separado mas a casa esse galpão aqui as as decorações ó aí vende tudo meio que junto tá é então bora sobrevoar para gente ver esse mapinha bem bacana aqui ó mas que é bem bonitinha então vim de casa tá bacana deixa eu ver me localizar eu tô a entrada de casa é aqui na frente né aqui entradinha de casa vamos entrar aqui para vocês verem não pedindo a cidade de casa bonitinha o show de bola casinha bem sedezinha bem bacana eu gostei da sede assim ó tá aqui num numa esquina e um degrau um pouco mais alto ó já tem um degrauzinho aqui um pouco mais alto que deixa nosso sítio um pouco mais alto da rua né ó é bem bacana nosso sítiozinho gostei a assim as outras sede né ó as outras sede agora que eu comprei ó então temos uma sede aqui né temos uma sede aqui tem mais uma nesse outro canto aqui tem mais uma aqui a nossa aqui no centro já são quatro tá faltando uma né que eu não sei aonde que vai ele fala tem cinco eu não sei aonde é que tá a quinta sede ele deve ser o cara que tá para vir né deve ser né então tá aí ó bora ver vaquinha solta no pasta aí é bacana aqui ó aqui é o redor ó show de bola então cara gostei desse mapinha aqui bem que olha que dá só para colocar as vacas aqui atrás também ó show de bola é bem legal morrinho aqui para nós subir aqui o morro morro para nós subir o morro e essa é diferente a estrada para subir o morro boche e tá difícil ó minha dama de céu né ó tá aqui então bora vamos ver aqui vamos subir o morro para subir o morro pedreira pedreira quebrador de pedra ali né o triturador de pedra ó enfim pontos de venda tudo mais pastagem a montanhoso fim de mundo montanhoso né em relevo é um certo relevo tem bastantinhas árvores bem arborizado então quem gosta de jogar naquele mapa com ar mais europeu né o arborizado mais verde campos dá para emendar lá tem alguns campos que dá para emendar não são todos né porque uma boa parte das estradas são as faltadas né então você não tem como mexer né sedezinha sede ó que tem uma sede essa aqui parece uma sede um pouquinho maior né mas organizada né ó tem mais espaço na sede não mas galpões enfim ó inclusive já tem já fica bem é deixou ele deixou bem ajeitadinho né com as roças tudo aqui ao redor da sede já para o cara ir comprando tudo aqui né ó e vai aí ó já o cara acaba sendo o dono de tudo isso aí né show de bola fábricas enfim ó aí tudo padrão né questão de culturas não tem não tem culturas alinhadas não tem nada disso né segue tudo padrão só tem ali algumas outras produções a mais né novas né que é de uma fábrica que já está instalado aqui no mapa né e aqui deve ser outra sede Zinha de fazenda aqui dessa é para os cavalos né porque tem um uma pista aqui para os cavalos treinar né a cavalgada aí ó ou mais um mais uma série Zinha no canto do aqui do mapa é uma pinha pequenininha é só isso aqui basicamente ó ele é pequeno né vilazinha ali no centro onde que a gente começa como novo fazendeira ali no centro tá e tem loja de animais aqui loja de animais é aqui ó tá vendo os fardos aí também né vende os fardos aqui também ó é bem interessante mapinha interessante tudo as faltadas estradas e outra sede Zinha e outra sede Zinha outra show de bola então tá aí como que é o a ao te ao teixe ao teixe ao teixe aqui ó e tem onde que é o terreno que tem um lado que é para abrir e tem um lado que é para abrir e tem para fora tem um lado que é para abrir que tem uns tem um puxado né Enfim tem um lado aí que é puxado uma ali ó ali ó aqui ó aqui ó aqui aqui ó aqui ó ela tem uma ponta para fora do mapa né tem uma ponta e meio para fora do mapa aqui com algumas árvores e enfim os terrenos aqui vocês podem estar abrindo fazendo uma uma outra sede tudo mais né como queiro né e basicamente o mapa ele é seria um quadrado né seria mais ou menos aqui né ó o mapa também bem interessante Zinho uma pinha né um pouquinho menor bem decoradinho gostei e o centro ali da 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 cidade tá bem bonitinho ó tem umas piscina enfim tem um riozinho também que corta um riozinho lá no meio então tá aí uma pinha de hoje pesada ao teixe que está no mood hub para todas as plataformas um mapa para pequenos a médio fazendeiros no máximo né tudo padrão tem aí algumas algumas produções apenas a mais aí que tá instalado já no mapa aí né a fábrica então é e com cinco fazendas né então pode estar jogando aí com cinco amigos né show de bola vou ficando por aqui espero que tenham curtido se curtiram deixa aquele like e se inscreva o badaga lá para nós até o próximo vídeo fui